Pedro, Pedro Tourinho, nosso querido vereador, hoje é o lançamento de tua pré-campanha. O lançamento é um batismo, nós estamos saindo na largada para começar esse processo chamado de pré-campanha, que na verdade está mais forte, com muito mais força de qualquer outro período eleitoral das nossas vidas. A nossa principal campanha é Lula livre, nós precisamos lutar para que nós tenhamos o direito, o direito conquistado na campanha pelas ideias diretas já, de Lula ser candidato à presidência da República, para isso nós precisamos de Lula livre, essa é a principal campanha. E a tua campanha com certeza vai ser uma alavanca muito forte para que a principal campanha aconteça. O Pedro Tourinho tem sido um vereador, tem sido um vereador bastante atuante, que surpreendeu com a votação na última eleição e vem surpreendendo pela postura de humildade, de estar onde o povo está e do conhecimento que tem. Então eu desejo a você, Pedro, um lançamento de pré-campanha com muita participação. Desejo também que a tua pré-campanha tenha toda a energia necessária para que nós possamos ter, na reta final, pouquinho tempo de campanha, ou só fechar o coroar para que haja vitória plena e nós tenhamos um deputado, um deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa que vai defender a nossa região mais do que na saúde, mas em todas as políticas públicas que nós necessitamos hoje para que o nosso povo tenha dignidade como seres humanos. A nossa luta tem lado, nós estamos do lado dos trabalhadores e trabalhadoras, e a luta não vai ser pouca, a luta vai ser longa e vai ser grande. Então, ter você conosco com toda a certeza na Assembleia Legislativa vai potencializar o trabalho que nós vamos desenvolver na Câmara Federal com toda a certeza. Então, olha, um beijão, um sucesso. Estamos juntos aqui em Hortolândia, em Campinas, na região. Hoje eu estou descendo para São Paulo, mas estamos juntinhos, estamos unidos nos pensamentos e nas nossas vontades e nessa organização que demanda, demanda uma energia muito forte de todos nós. Um grande beijo.